Mais agricultores familiares vão ter a compra dos produtos garantida no Paraná. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinou 6 milhões de reais para a complementação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos no Estado. Os recursos vão custear a compra direta com doação simultânea de mais de 13 mil toneladas de produtos alimentícios para a rede socioassistencial e para equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias vão ser beneficiados. A inclusão de mais agricultores familiares no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A meta é chegar a 445 mil produtores em todo o país até 2014. Os recursos serão repassados ao governo paranaense até a próxima semana.